Show, vamo lá Desafio de Poseidon Poseidon é o rei dos mares Se não me engano Ih rapaz É o maluco do tridente né Ou não Que bonitinho Adota Kratos Aham Acho que vai comer muita ração Deixa quieto Caraca E solta filho Bicho piruleto filho do cara Sente a lapada Defendendo papaya Ué Ué Dois Vai 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 Ui Ai Para Mude Foda Ué Foda Foda Só no kombin Sair vivo ta bom né É isso Ué Pra que vai servir isso aqui Eita Esse é aqueles que desliza né Ai Sai Que isso Para Maldade Maldade Os caras me esperando ali É mole Um monte de arqueiro no alto da montanha Pra vocês pera ai deixa eu chegar ai Eita Deixa eu voltar aqui só pra dar uma olhada Deixa eu voltar aqui só pra dar uma olhada Um Os caras tão bugado Tá dando um toque fantasma aqui Porque vai perder um zilhão de vezes Ai Ah entendi Acho que tem que apertar rápido Ai Desculpa Finalizando ganha mais vida Será que tem alguma utilidade isso Deixar quieto Um 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 Seu merdinha Vem cá E você Já tinha E você Eu já tinha tirado A moral Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O cara capotando Ai ai Levanta o cachorro Dá ele no outro Foi Caraca Horda atrás de horda Xê Tudo girando Tem timer Segredo de passar desse pedaço aqui É tu não pegar nada Deixar esse troço girar sozinho Tá ligado A maior armadilha aqui É a ganância Você achar que sempre consegue pegar Nem sempre dá Se tu girar errado aqui Um rolamento errado Já era Vou demorar um pouquinho Pra chegar no baú Esquece A armadilha suprema Tá vendo que ela vai girando em vários ângulos Chega um momento Que o movimento aqui Fica torto Acaba dando o rolamento errado Tá ligado Se tu fizer isso Certeza que tu fica preso ali dentro Tá Aqui tá de boa Vou pegar não Porque vai que eu preciso depois Ué É inimigo novo Isso aí tem uma foice Ai caraca Caraca Nossa Bravo demais O cara pegou Enfiou a própria espada nele Né Parada essa Tá querendo me finalizar também Virou Kratos agora Tá escrito Kratos aí Por acaso Ai Ele dá um maior bicudo Ele passa a perna no cara No final Agora sim Isso aí Isso aí não Confia Pela parede mesmo Você obteve a chave da musa Cara Cara E eu acho que é obrigatório Ter essa aí Pra abrir aquela porta Que a gente viu lá dentro Tá ligado Tamanho de corrente Ih já tava me esperando Que é isso Desculpe o atraso Sai Sai irmão Um de cada vez Pelo amor Faz uma filhinha indiana Aí Pegou Sem querer Sem querer Cortei a cabeça Mas Tá tranquilo O bom é que tá morto Tem que me preocupar mais Eita Quebrar as paradas assim Geralmente Dropa alguma coisa Aí É esse foguinho vermelho Que faz aquele Upgrade De arma Que a gente De vez em quando Usa Tomar banho Entendi não Pra que aquilo ali Pô Deixa eu quebrar Meu bagulho em paz Irmão Tira a câmera De mim não Pera Esse Não são os Espartano Coitado Aguenta aí Que eu tenho Coisa mais importante Pra fazer O cara tá azul Lá Help Imagina O cara tá lá em cima Passando fome Coitado Kratos O que você está fazendo Destruindo estátuas Tá uma alavanquinha Temos Vamos libertar eles Irmão Tem uma boa e uma má notícia A boa é que eu vou te salvar Amar É que não é agora Pegou um pouquinho de vida Você pegou a alça Que estava Jogada no chão Fácil assim Não vão me cobrar nada Por isso É de grátis mesmo Só pega no chão E foi A estátua do poderoso Poseidon Está escrito um enigma Na base da porta Ofereça um sacrifício Para poder passar Vocês estão ligados Os carinhas pendurados Lá fora Eu acho Isso aqui é o que? Pra botar alguma coisa aqui? O que os deuses me pedem Nenhum homem consegue fazer Nem mesmo A caixa de Pandora Vale um preço Tão terrível Que preço Tão terrível É esse Que ele não conseguiu pagar A vida de alguém Ou a própria vida É o enigma Vamos lá pegar os frangos Deixa eu ver Frango grelhado Enrolamento duplo Show É isso mesmo Velho Olha lá Descendo Ele está agradecendo Oh, obrigado aos deuses que você vinha Abraça essas bombas Me saiba de aqui O que você está esperando? Deixa eu sair Nós podemos encontrar Nosso caminho Para a Atenção Os deuses Demandam de sacrifício De todos nós Oh, por favor Não 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para a Atena Acho que eu tenho Que te levar vivo Né, amigão Tá bem aí? O cara embaixo Contigo Deixa eu cuidar Dele para você Antes que você morra Antes da hora Ai Ai Só espetadinha Finaliza não Deixa eu sair Deixa eu sair Por favor Show da merda Deixa eu sair Fica aí Rapidinho E aí E aí E caraca Esse cara é o bichão, hein E aí E aí Do sharingan ligado E aí E aí E aí E aí Não sobe, cara Com a bicuda Me liberta Você deve me liberta Vem com o papai, vem. Não, digo eu. Quase te derrubei de volta. Deixe-me sair. Por favor, mostre-me ir. Deixe-me sair. Calma. Já vai acabar. Não! Caraca, o cara vem com uma foice, mano. Senta na tua espada. Deixe a rage dos deuses atrapalhar suas espadas, Kratos. Será que tem como eles matar o carinha ali? Acabar me atrapalhando? A furia dos deuses tá aqui, já pronta pra usar. Só que eu não sei se eu uso agora, mano. Tô quase chegando lá em cima. Caraca, meu irmão! Morreu não, é? Praga. Vamo lá, amiguinho. Cala a boca! Que raiva, cara. Vai! Vai com todo mundo morrendo essa merda. Vai, vai, vai. Hã? Vem, vem, vem. Vai, quero nem saber. Não mais, por favor. Você está louco? Só assim, né, mano? Hehe. Você está bem seguro aqui, amiguinho. Fica aí. Peraí, só um minutinho. Foi. Voltar rapidinho lá em cima pra ver se dá. Agora eu só não sei onde eu vou botar ele. Será que serve qualquer lugar aqui? Por favor, por favor! Eu estou te abrindo na sua mão. Que massa! Não faça isso. Por favor! Agora é só puxar a alavanquinha. Coitado do cara. Nossa. O Kratos, ele é muito sangue frio, né? Eu acho que é o único que conseguiria matar uma pessoa assim na cara dura. Alguma coisa pra quebrar aqui? Acho que não. Olha esse lugar, velho. Tem até lugarzinho pra dar um t-boom aqui. Tem até lugarzinho pra dar um t-boom aqui. Vamos deixar salvo essa parada. E aí a gente pega, né? Não sei o que vai acontecer. Hã? Quebrar. Você obteve o Tridente de Poseidon. Com este item, você poderá explorar as profundezas do domínio de Poseidon. Tá. É o que eu estou pensando? Tipo, será que eu respiro debaixo d'água agora? Sei lá. O Tridente de Poseidon permite que o seu portador possa respirar dentro das águas subaquáticas. É. Não pensei errado, né? Estátua do grande Poseidon. Estátua do grande Poseidon, senhor dos mares. Deixa eu ver. Ah, tutorial de nado. Agora, aperte quadrado para mergulhar. Aperte X, triângulo para mergulhar. É, emergir, quer dizer. Aqui, desce. Aqui, sobe. Mano, o jogo deixou para o final, tá ligado? Ou, sei lá, para a metade. Para eles me ensinar isso aqui agora, cara. Ó, buraco cheio d'água ali no chão. Abriu um baú debaixo d'água, eu acho que não vai ser o caso. Mais uma passagem secreta para um baú, talvez. Entendeu? Por que ele solta a bolinha se está respirando? Faz sentido. Mas bem que não está saindo muito da boca dele, né? Está saindo meio que do corpo ali. Deve ser ar da roupa, né? Sei lá. Mas esse tridente que ele pegou é invisível, né? Porque eu não estou vendo ele aqui no meu inventário. Deve estar dentro da tanga do Kratos ali. Só pode. Bom, está no save. Então, a partir daqui, a gente continua na próxima. Beleza?